Música E é período de campanha eleitoral, povo e a esperança que é ataque para a direita da república, eleito, beleza e ajuda, busca solução para o povo no problema. Turma e te acompanha, povo no ilhão. Música O Nodar é uma cidadão, com permisso, presidente, ele houve agora, há no meio de Deus, mas a gente prometeu o povo, o povo tem que ser realizado o povo. A Zona foi durante a morte, a situação ainda não teve crise de povo. Durante a Zona foi a campanha, Nós prometemos que o fogo vai ser um fogo, mas a realidade é agora que o fogo vai ser um fogo. O fogo vai ser uma vítima da nação. Nós esperamos que o fogo vai ser um fogo. Nós temos o compromisso de que o fogo vai ser um fogo, mas a realidade é agora que o fogo vai ser um fogo. O fogo vai ser um fogo, mas o fogo vai ser um fogo vai ser um fogo, mas o fogo vai ser um fogo vai ser um fogo. Nós temos esperança para o presidente FOM, o futuro de nós, que temos que ter um campo de trabalho para a juventude ser um fogo, mas agora é o fogo vai ser um fogo, e nós temos que ter menos desemprego para a nação. Nós esperamos que o fogo vai ser um fogo, mas o fogo vai ser um fogo. Nós temos que ter menos desemprego para a nação. Nós temos que ter menos desemprego para a nação. Nós temos que ter menos desemprego para a nação. Obrigado.